E fala fala gente boa, Rafa Matos aqui e sejam bem vindos aqui a mais um fucking sensácio vídeo galera E no vídeo de hoje pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui uma nova série aqui no canal galera, uma série aqui de How to Survive Eu já trouxe uma gameplay desse jogo e é muito tempo aqui no canal, beleza? Mas agora eu resolvi fazer uma série que eu achei uma tradução, inclusive eu vou tá deixando lá na descrição aí pra vocês baixarem, beleza pessoal? E vamos aqui começar aqui o modo história, vamos jogar de um jogador só e vamos escolher o nosso personagem aqui Aqui a gente tem, se não me engano o nome desse daqui é Ken, exatamente agora que eu vi, tá ali embaixo Aqui a gente também tem a Abby e o Jack, eu vou jogar com o Ken, vocês podem ver que eu tô com um status um pouco maior nele que eu já tinha jogado outra vez com ele, então vamos lá A gente vai começar aqui uma nova história? Isso mesmo, nova história Os avanços realizados na história serão pandidos, bora lá véi, bora lá Cadê? Vamos, vamos no normal, não vamos no difícil não Mayday, mayday, mayday This is Scamper VL-2841 A posição, 2 nautical miles southwest of Los Riscos Island We require a mingot assistance, our controls are out Visibility 4 Mayday, mayday, mayday This is the Coast Guard Station, Brantz Point, Scamper VL-2841 Coast Guard Station, Brantz Point, Channel 16 Sua trajetória é 5, mantenha seu curso, terminado Coast Guard, por favor confirma, Brantz Point, right ahead �� ,이 workouts, craques,oule bothersome, 안정이, están Ricky muss twice Caralho, já começou de um jeito radical, acho que daí foi meio que a introdução do jogo Lugar Desconhecido, horario proximamente 1 da tarde, sobrevivente, estado de vida normal Nós somos o Kenji E acabamos Cara, esse jogo aqui acho ele muito sensacional cara Tá com um dor de cabeça Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver o que é esse cara aqui. Vamos falar com ele. Ei, Angel. Ei você, por favor. Eu preciso de ajuda. Eu fui atacado. Eu estou exausto. Estou exaustado. O cara está todo fodido em todo o mundo. Verdade, Island. Alguns me seguem e me encorregam nesta peça. Eu consegui matar alguns deles, mas... Não, eu não tenho uma arma aqui. Eu peguei. Não, eu não tenho uma arma aqui. Ei, eu estou mal. Não, eu não tenho uma arma aqui. Por favor. Alguns me inspiram. Ai, eu não tenho uma arma aqui. Eu acho que isso daqui já é uma arma. Ai, isso daqui é fácil. Vem aqui, brother. Cadê você? Olha como eu sou de verde. Olha como eu sou legal. Missão completa. Parabéns. Ele tem esse sistema de quest que eu acho bem bacana. Agora ele levantou aí, foi só usar a Arminha do Amor ali. O cara já tá pronto pra guerra aqui. Ou não, né? Vamos falar com ele de novo, vira eu pegar outra missão. Meu nome é Andrew. Não sei como eu acabei aqui. Ele não lembra do que aconteceu. Provavelmente ele era o cara que tava falando ali no Mayday. Eu não vi se falaram o nome. Mas é só voltar o vídeo aí, galera. Vocês vão poder ver isso daí também. Um dos grandes grupos de sobreviventes. Parece que eles estão há uma semana nessa ilha, cara. Parece impossível de sair. Muitos de nós morreram, devolvidos por esses malditos monstros. Ramon, por favor, encontre um problema. Eu preciso de uma vara de madeira, que é esse pedaço de pau aqui, né? Então, vamos ver aqui pra ver o mapa. A gente tem que chegar na interrogaçãozinha de onde tá a cara do maluco. Isso parece ser um pouco complicado. Ah, mas tem uma fogueira aqui, ó. Como é que é assim nessa fogueira aqui? Ah, tá. Tem que vir com o mouse, será? Não era assim que eu sabia. Ó, sei que dá pra quebrar aqui, ó. Bater na porta. Quebramos aqui. Tem o kit médio. Isso daqui é bom. Isso daqui é bom ter. Principalmente nessa parte aqui do jogo. Ah, tá. Então, eu tenho que apertar e segurar um botão pra poder conseguir. Deixa eu mostrar. Aqui tem o primeiro mano. Nós vamos ver o que tem no mano. Ó, vamos ver aqui. Covax Rules. Introdução. Tchau, tchau. Se você ouvir isso, você provavelmente tem medo de sua vida. Você será perdido e hungry. E se você não tem já, você vai soon encontrar os muitos zumbis que moram aqui. Por favor, fique positivo. A situação é desesperada, mas não perdida. Obrigado ao meu guia de survival, você vai passar por isso. Meu guia é um programa de treinamento para ajudar você a sobreviver os mais extremos de environments. Ele contém tudo o que você precisa para combater os zumbis. Boa sorte e vejo você soon, survivor! Lembre-se, o combate de manuais não é útil contra esses monstros, sempre use uma arma. Ele deu 100 ou 10 XP. Vem aqui, vem. Vem só, senhora feia. A gente tem essas execuções muito fodas aqui também. Cara, isso aqui é uma das coisas que eu acho mais maneiro desse jogo. A jogabilidade dele também é muito massa. O que a gente tem aqui? A gente tem um cataplasma curativo. Tá, então se eu juntar aqui a plantinha do amor com essa outra coisinha aqui, que eu não lembro o nome. É trapo, né? É pedaço de trapo. Eu não consigo fazer essa parada aí. Será que eu consegui ir ali? Não consigo. Vamos ver aqui. Venha. Bring it on. Bring it on, zumbi. Já era. Perdeu a cabeça. Cadê ele? Bebe, agora... Vamos ver aquilo ali também, galera. Mas antes, vamos pegar e limpar aqui a área para não ter que se preocupar aí com os mano doidinhos. Coitados. Cadê? O que tem aqui? Eu vim aqui para o palado nele. Palada! Morreu. Cadê? O que é isso daqui? Isso daqui é planta branca especial. Se eu não me engano, isso daqui dá para cozinhar, galera. Vamos ver daqui a pouco. Tem o zumbi vindo atrás de mim? Eu acho que não. Vamos beber água aqui. É importante beber água nesse jogo aqui, porque eu já vou mostrar para vocês o porquê, né? Deixa eu ver. É o S aqui. Qual que é o botão, cara? Não é esse. Não é esse. Acho que é o E. É isso mesmo aqui. Aqui, depois vai mostrar outras barras. Eu acho que está no começo do jogo e ainda não mostrou, né? Bom, eu não vou pegar aquilo ali, galera. Vou chegar mais perto ali do nosso objetivo, que é o Ramon lá. Vamos matar esse bicho aqui. Aí tem esse outro para matar. Aí a gente abre o mapa aqui, faz uma pausinha para abrir o mapa, né? Vamos levar esse daqui. Aí, aí. Depois, galera, eu vou pegar e vou fazer um vídeo mostrando todos os guias, assim. De uma vez só, que eu acho que fica mais vantagem para vocês. Morram, zumbis! Morram! Cara, matar zumbi é uma coisa muito foda. Alguém me explica por que é tão foda matar zumbi, cara? Sério. Eu acho muito maneiro, cara. Tá, matei aquele ali. Agora, aqui na praia tem um exército aqui também, né? Morram. Perdeu a cabeça um. Aí o outro aqui. Cara, é... Oh, oh! Parece aqueles combos de, tipo, de Street Fighter, tá ligado? Se não me engano, quem dá esse combo é o Ken, que você aperta, tipo... É, se não me engano, é quadrado e X? Não sei. Eu sei que aí ele pega e ele dá esse agarrão. Muito massa. Ei, quem é você? E onde é o Andrew? O Andrew? O Andrew? Não sei. Mas se eles o derrotarem, é tudo over. É, eu falei. Devia ter matado ele lá, assim, né? Ele vai se tornar um maestro também. Ele foi mais esperto, assim, né? Ele cortou... Ele mordeu a ele e ele cortou a perna. Eu não tinha escolha. Escute. Tá, ele quer que eu faça o quê? Blá, 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 blá. Parabéns, você... Ah, é uma machete enferrujada, cara. E aí, no pay, ó. Não, agora é esquema. Deixa eu equipar aqui. Vamos ver aqui o estrago que minha machete faz. Machete, ela dá pra quebrar essas paradas, né? Isso. Mas, pessoal, o vídeo de hoje foi isso daqui. Ele foi bem curtinho aqui. O começo aqui da nossa campanha aqui. No How to Survive. Beleza? E eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês tenham gostado dessa nova série que eu tô trazendo aqui no canal. Tranquilo? E é isso daí. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom sempre, galera. E até mais. Fui! Tudo de bom sempre! Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau!